Para as mães e papais de crianças que precisam ser vacinadas, dados preliminares do Ministério da Saúde mostram que pela primeira vez desde 1994, o país está longe de atingir a meta de vacinar 95% do público-alvo. E sobre o assunto eu vou conversar com a Juliana Sene, que está aqui novamente conosco, que é mamãe também, para trazer informações, né Juliana, de como está essa situação vacinal. É, Caleb, nas maiores cidades aqui da nossa região, Itajaí, Balneário Camboriú e também Navegantes, olha, essa meta está longe de ser atingida de vacinação infantil. Itajaí tem a melhor situação, cobertura vacinal até o momento, atingiu 62% da meta estabelecida para esse público, as crianças. Navegantes vacinou 49% e Balneário Camboriú apresenta o pior número com relação aos outros municípios. A cobertura vacinal lá é de apenas 40%, ou seja, não chega nem na metade da meta que foi estabelecida pelo Ministério da Saúde. Esses municípios estão abaixo da média de imunização de vacinas como a BCG, que protege o bebê contra tuberculose, da pentavalente, que previne difteria, tétano, coqueluche e hepatite B, e na vacina contra a poliomielite, que evita a paralisia infantil, e também da trípsia viral, que é responsável por combater o sarampo e a rubeula. Os municípios justificam o quê, Caleb? Que o motivo dessa baixa vacinação tem relação à procura dos pais. Eles procuraram bem menos os postos de saúde por causa da pandemia. Os pais ficaram com medo de expor as crianças nas unidades e por isso acabaram não levando para fazer a vacina. Mas lembrando que é uma responsabilidade legal do pai fazer com que o filho seja vacinado. E também essa vacina, né, Caleb, ela é importante porque vai evitar que essa doença fique circulando. A gente tem aí situações como, por exemplo, o sarampo, foi uma doença já erradicada e voltou novamente este ano, ou seja, tudo por conta da vacinação, então é algo importante. Em Balneário Camboriú e Itajaí, todos os postos de saúde, eles têm essas vacinas disponíveis. É só chegar no posto de saúde com a carteirinha do seu filho. Já navegantes não são todas as unidades, então quem mora naquela cidade tem que ligar para a Secretaria de Saúde e fazer a consulta para ver qual unidade vai ter disponível essas vacinas que são para esse público, que são as crianças. Caleb. Muito obrigado, Juliana. Informações esta, gente, para a saúde da sua criança, do seu bebê. Não deixe, não deixe para amanhã, se você tem hoje a oportunidade de levá-los a receber a imunização antes que a doença chegue.